olá pessoal sejam todos bem-vindos eu sou a Iris Lima eu fiz um vídeo desse lacinho aqui desse o que é uma dica bem simples de fazer bem econômico e agora eu vim trazer a dica das medidas para vocês para que vocês possam já ter noção de uma medida para os lacinhos então aqui eu fiz o pequenininho tem três tamanhos é o mesmo lacinho apliquei no mesmo bico de pato todos eles estão assim gorduchinhos mas você ainda pode deixar mais gorduchinho ainda eu gostei muito desse lacinho e eu sou suspeita porque me apaixonei por ele é um lacinho simples um detalhe simples e vamos lá para fazer esse aqui esse menorzinho e olha ele tem deixou e ele fica com aproximadamente três centímetros porque eu deixo ele gordinho e para fazer ele eu usei essa fitinha com oito centímetros para fazer esse pitiquinho aqui para fazer esse outro aqui deixa eu mostrar aqui o tamanho dele ele vai ficar com aproximadamente três centímetros e meio ó e para fazer ele eu usei nove centímetros certo então aí esse aqui vai ficar com aproximadamente quatro centímetros três é porque ele fica gordinho então reduz ainda o tamanho dele mas mais ou menos e não chega quatro centímetros não ele vai ficar com 3,8 por aí e para fazer ele assim eu utilizei um pedacinho eu utilizei um pedacinho com 10 centímetros todos eles com a fitinha de 5 a fita número 5 então recapitulando para fazer esse eu usei oito centímetros para esse 9 e para esse 10 e aí eles eu posso fazer maior como a a minha ideia aqui era fazer um laço gordinho com esse efeito aqui e para mim o meu limite está sendo esse para essa largura de fita certo para uma largura diferente eu depois eu vou até testar para vocês ele porque eu sou apaixonada por laços gordinhos eu não sou muito fã eu até já me acostumei um pouquinho com laços mais mais amassadinhos mas eu sou fã de laço gordinho eu gosto mesmo de laços com esses efeitos não gosto muito de laços chapadinho mesmo então é esse é um gosto pessoal meu então para para esse efeito aqui não não fiz menor talvez não testei fazer tamanhos menores mas é esse aqui são esses aqui que eu gostei são três tamanhos bem interessantes que eu dá para trabalhar com eles tranquilamente e nos três tamanhos você vai utilizar pouquíssima fita ou seja para você digamos que você vai trabalhar com tamanho maior que seria esse aqui que vai ficar mais ou menos com 3,8 centímetros e você vai usar um rolo de fita todo para fazer esse lacinho você vai fazer 100 lacinhos aproximadamente pode ser que não dê para você fazer os 100 lacinhos porque porque cada vez que você corta quando você faz o corte você perde milímetros desse lado e desse outro lado eu não tenho noção ainda de quanto se perde no corte ou seja digamos que você iria fazer 100 corte porque seria um 10 rolo de fita vem com 100 metros aí eu vou cortar então você se você for fazer isso você não vai a fabricante da fita é tem menos tem menos de 100 metros no rolo de fita porque se tem 10 centímetros teria teria obrigação de render 100 lacinhos não pelo pelo pela perda do corte imagina você fazer 100 cortes em cada corte você vai perder um pouquinho não sei se você chega a perder um centímetro a um centímetro não um milímetro dois milímetros em cada em cada peça não testei ainda e acho desnecessário parar para calcular isso a não ser você pegar se você for pegar o rolo cortar a todas as peças que dá eu até já fiz muito isso mas eu não lembro a contagem porque cada laço rende um uma quantidade diferente então mas você já tá no lucro porque a já já vai dar um rendimento muito bom aí se você cortar 9 provavelmente 9 vai dar sem talvez dê até um pouquinho mais 8 centímetros então vai dar muito mais de 100 sem dúvida então esse é um lacinho que já dá para você lucrar muito bem com ele certo e esse é mais um vídeo de dicas de medidas para vocês se vocês querem mais vídeos assim de medidas deixa aí nos comentários se você gostou curte comenta aí que você achou da ideia até o próximo vídeo lembrando se não foi inscrito aqui no canal e gostou do canal se inscreve e ativa o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços ou algumas dicas interessantes para vocês